Shalom pessoal, hoje estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao curso de Apologética. A quarta aula, parte 3, Refutações aos Céticos. Se você ainda não acompanhou a minha primeira aula, a segunda aula e a terceira, acompanhe. Pois vai ser de muita importância para você, para o seu aprendizado aí no curso. Ok pessoal, aqui eu tenho algumas perguntas dos céticos, que eles fazem muito. Eu peguei aqui algumas perguntas para responder sobre essa questão. Mas antes de eu começar aqui, eu queria que vocês se inscrevessem aí no meu canal e deixassem aí o seu like e compartilhasse este vídeo. Se não quiser fazer nada disso, pelo menos acompanhe aí esta aula. Ok pessoal, então vamos começar aqui. A primeira pergunta cética está no livro de Gênesis, capítulo de número 8, verso de número 21. 8, verso 21, o que diz? E o Eterno cheirou o suave cheiro e disse ao Eterno em seu coração. Não tornarei mais a amadiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Então aqui, o Eterno diz que não iria mais a amadiçoar a terra por causa do homem. Aí a pergunta cética é, e por que Malaquias capítulo de número 4, verso de número 6, O último capítulo do Antigo Testamento e o último versículo diz assim E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então aqui tem um talvez, se ele feria a terra, se ele voltava a ferir a terra ou não. Mas Gênesis diz que ele não voltaria mais a ferir a terra. E aqui diz que, para essa pessoa, que ele está falando aqui do capítulo 4, que tem algumas divergências sobre a vinda de Elias, Falando aqui sobre o contexto de Malaquias 3 e o capítulo 4, Mas eu não vou entrar nesse mérito não. Ok? Aqui, no capítulo 4, versículo 6 de Malaquias, Quando fala para que eu não venha e fira a terra com maldição. É bom entendermos o termo terra. O capítulo de Malaquias está falando para que terra. Observe que o dilúvio foi universal, ou seja, ocupou todos os lugares de toda a terra. Sabemos disso, segundo o que a Bíblia registra. Só que Malaquias não está falando de toda a terra. Ele está falando da nação de Israel. Se você lê Malaquias 1 e 1, fala assim, Peso da palavra do Eterno contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então, aqui é uma profecia para a nação de Israel. Então, ele está tratando Malaquias, o capítulo 1, 2, 3 e 4, Falando da terra de Israel, e não de toda a terra. Então, temos que prestar atenção quando é que Deus fala de toda a terra e quando é que ele fala de uma nação como terra. Porque pessoas também são chamadas de terra. Em Gênesis 11, 1 diz, e era toda a terra de uma mesma fala, de uma mesma língua. Então, pera aí, será que a terra falava? Claro que ali ele se refere a pessoas. Então, temos que entender como é que, quando é que a expressão terra refere-se a pessoa, a todo o planeta e a uma nação específica. Então, temos que separar essas coisas. Então, não há nenhuma contradição. Gênesis 8, em 21, fala de que não iria ferir, mas a terra como ele feriu. Como foi que ele feriu a terra? Feriu com água e feriu universal. Malaquias não está falando nem de água, ok? E está falando para a nação de Israel, a terra de Israel. Porque o termo terra que usado, a palavra hebraica Eres, E-R-E-S, Eres, que para esse termo, ele tem vários significados. Exemplo, solo, nação, terra, terra, quando você pega uma pá, peguei a terra, também tem esse significado. Tem diversos significados, solo, o piso do chão, pessoas também, entre outros significados que existem para o termo terra. Eu vou olhar aqui o termo, no hebraico, para mostrar quanto significado existe do termo Eres. Aqui, nação, terra, campo, solo, região, deserto, mundo. Depende de vários significados que a palavra existe. Então, não há nenhuma contradição. A contradição que quem fez foi o próprio leitor aqui, que ele queria conciliar dois termos, duas ocasiões distintas, que o contexto de Malaquias fala para a terra de Israel e Gênesis para todo o universo, quando ele fala aquilo. Então, não há nenhuma contradição referente a esse termo. Aqui, em Êxodo, capítulo de número 20, verso 24, Deus apoia os holocaustos, sacrifícios e tal. Só que, em Jeremias 6, 20, aparece que ele desaprova essa prática. Eu vou ler aqui em Jeremias, capítulo de número 6 e o verso de número 20, para vocês aí compreenderem o que é que está passando aqui. Aqui diz, para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a meliocana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Então, peraí, se os holocaustos não agradam, o sétimo aqui pergunta por que em Gênesis, em Êxodo, capítulo 20, verso 24, fala que Deus aprovou ali os holocaustos. Primeira questão, novamente, pegar dois contextos distintos e aplicar como se fosse um só. Êxodo, ali quando começa a ler, a escrever, a ler os mandamentos do Eterno, ele aprova, sim, os holocaustos. Mas por que não aprova aqui em Jeremias? Porque Jeremias é outro contexto, está tratando aqui de outra coisa. Vou ler aqui dois versículos anteriores e você entende. Olha só, aqui ele diz, Portanto, ouvi, vós, nações, informante tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouvi tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Por que ele rejeitou o holocausto? Porque o povo aqui, no contexto de Jeremias, quando ele está falando aqui, o povo rejeitava a lei do Eterno. Vamos supor, você erra, erra, erra bem muito, mas só quer sacrificar e nunca se conserta. É como ele disse lá em Samuel, quero misericórdia e não sacrifício. O que Deus, eu quero obediência e não sacrifício. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o povo aqui, ele rejeitava as ordenanças do Eterno, como está aqui no versículo de número 19. As minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então, peraí, vou fazer aqui uma comparação com outro texto. Ora, é abominável? Não, ora é bom. Mas lá em Provérbio 28, 9 diz, Aquele que tira os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas por quê? Porque a oração dessa pessoa seria abominável. Porque os seus ouvidos estavam tampados para ouvir a lei do Eterno. Então, aquele que queria orar, mas não cumpria a lei, mas deixava a lei de banda, então a sua oração era abominável, por causa da desobediência, da rejeição à lei. De mesma forma, acontece aqui. O holocausto não era abominável, mas nesse contexto ele foi abominável. Porque se você olha para Isaías também, capítulo 1, verso 11 a 13, fala que os holocaustes o povo levava em vão. Era a mesma coisa orar, desprezando a lei, e assim em vão também. Só que a oração em si, em obediência, não seria nada de abominável. Então, aqui são situações distintas, não há nenhuma contradição nos textos, porque senão também a oração seria uma coisa abominável, coisa que não é. Ainda mais, quem desprezasse a lei, a oração seria abominável. Então, abominável seria aquilo que tudo que se rejeitasse do Eterno. Outra pergunta cética, aqui em Gênesis 6, 9, fala que Noé era justo. E em Eclesiastes 7, 20, fala que não há nenhum justo na Terra. Vou ler aqui o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, diz assim. Na verdade, não há homem justo sobre a Terra, que faça o bem e nunca peque. Só que lá diz que Noé era justo e reto, e andava com Deus. Você pega Eclesiastes 7, 20 e diz que não há homem justo sobre a Terra. Aí a primeira pergunta é, no tempo de Noé, Eclesiastes estava escrito? Não. O contexto de Noé é um, o de Salomão é outro contexto. Observe que Noé era justo porque ele andava com Deus. Você acha que o homem que andava com Deus era injusto? Em hipótese alguma. Mas, aqui ele está tratando, em Eclesiastes 7, 20, de que não há um homem justo, que pratica o bem e nunca peque. Ele está tratando disso, de uma pessoa que seja justo, que sempre faça o bem e nunca peque. Ele está tratando dessa pessoa. Essa pessoa não existia, porque todos pecaram. Romanos 5, 12 ali, Romanos 3 e 23 também fala, 3 e 21 fala ali. Todos pecaram. Então, se todos pecaram, não era nem um justo concernente ao pecado. Mas havia pessoas honestas. Aí é outra coisa. Você pode, exemplo, você está passando na rua, vê a carteira de um homem cair. Você diz, olha, a sua carteira caiu, você foi honesto. Mas você é pecador? Você é falho? Erra. Então, não há nenhuma contradição. São contextos distintos e Eclesiastes trata de não haver justo, que não peque, que só vinha praticando o bem e não peque. Não existia, segundo aqui, Eclesiastes 7, 20. E Noé é outro contexto, como eu já falei aqui. Aqui em Gênesis 7, 17, 4ª pergunta, 7, cara. Gênesis 7 e 17 fala que choveu 40 dias. E Gênesis 7, 24 e Gênesis 8 e 3 fala que choveu 150 dias. Vamos conferir para ver se realmente é isso. Está aqui. Gênesis 7, 17 diz, e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. Verso 24, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8, verso 3, e as águas se tornaram sobre a terra continuamente, ao cabo de 150 dias as águas, as águas minguaram. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, ou seja, choveu 40 dias, quando ela inunda, aí a chuva para, então a água passou mais 150 dias ainda ali sobre a terra para depois secar. Então não há nenhuma contradição. Então não há nenhuma contradição. A pergunta foi errada, porque diz, Gênesis 7 e 17, 40 dias a água estava na terra. E Gênesis 7 e 24, 150 dias a água estava na terra. Não, Gênesis 7 e 17, trata de quando ela cai, ela choveu 40 dias. E Gênesis 7 e 24, trata que 150 dias ela passou na terra, é outra questão. Então, Ló é sobrinho de Abraão em Gênesis 14 e 12, e em Gênesis 14 e 14 ele é irmão de Abraão. Então, peraí, ele é irmão ou sobrinho? Bom, eu já tinha analisado essa pergunta há um tempo atrás, quando eu tinha estudado sobre o cético, e eu vi essa pergunta aqui, que foi lançada aqui, Gênesis, capítulo de número 14 e o verso 12, isso diz assim, levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então, Ló era sobrinho de Abraão. Só que quando você lê, na versão corrigida, o verso 14, diz que realmente ele era irmão de Abraão. Ali é um erro de tradução, a NVI corrigiu esse erro. A NVI diz, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado e prisionado, ele recolocou parente, ele era parente, e sobrinho parente, não é nenhuma contradição. Ok? Em Deuteronômio 2, 9, fala que não podia pelejar contra os moabitas, mas em Juízes 3, 28 a 30, pelejaram contra os moabitas. Em Deuteronômio 2, 9, Deus disse que não poderia lutar contra os moabitas, porque ele teria dado ar para a descendência de Ló, que a descendência de Ló era os moabitas, conforme Gênesis 19. Outra pergunta aqui, para finalizar aqui esta aula. 19, de Gênesis, a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami, este é o pai dos amonitas de hoje. Então aqui fala que, vou ler aqui o Gênesis 19, 36 a 38 é melhor. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moab, este é o pai dos moabitas de hoje. Então, Moab, ele era um filho de Ló, que descendeu os moabitas. E Deus disse em Deuteronômio 2, 9, conforme a pergunta, que ele teria dado ar aos moabitas como uma herança, que não era para pelejar contra eles. E em Juízes, capítulo de número 3, verso de número 28 a 30, peleja contra os moabitas. Aí vem a questão, por que pelejaram se Deus disse que não era para pelejar? Bom, essa questão é fácil. Em Deuteronômio, o contexto é um. Em Juízes, o contexto é totalmente diferente. Eu vou responder essa pergunta simples. Em Deuteronômio 2, 9, fala para não, pode já, naquele contexto ali, não pelejar contra os moabitas. Deus não disse em Podes e Aguã, nunca pelejem contra eles. E em Juízes, quem pelejou contra os moabitas não foram o povo de Deuteronômio que Deus ordenou. Foram outro povo que já estava nos Juízes de Israel, já tinha passado de Josué, Moisés já estava morto, enfim. Então, são contextos distintos. Eu digo para você ler Juízes, capítulo de número 3, pegando aqui do verso, deixa eu ver, do verso de número 12 até o verso 31, que você entende tudo, pega o contexto todo, lê devagar o que foi que aconteceu. Os israelitas estavam sendo aprisionados pelos moabitas, ok? Pelo reinado de Eglom, que era o rei de Moab, tinha poder sobre Israel. E no capítulo 28 a 30, Israel luta contra eles para se vingar porque eles foram escravos. Então, aí é outro contexto bem diferente, bem diferente de Deuteronômio 2, 9. O que é pessoal? Então, aqui eu vou terminando mais este vídeo, mais esta aula. E fiquem aí na paz do eterno, não se esqueçam de compartilhar este vídeo e de se inscrever aí no...